Olá pessoal sejam todos bem-vindos vocês estão no canal da Maria Confeiteira e olha só o geladão geladinho din din juju não sei o nome que tem na sua região que eu quero te ensinar tem bastante goiaba aqui no meu quintal goiabas brancas a gente vai fazê-la ficar rosa tá e eu quero muito ensinar vocês aí um geladinho mais econômico para você fazer com as suas frutas bora aprender eu tenho aproximadamente aqui um quilo e meio de goiaba tá minhas goiabas são brancas essas verdes aqui eu vou desprezar por elas serem brancas eu cismo aqui com essa parte aqui dos caroços então eu não vou usar tô fazendo uma limpeza geral aqui na parte do caroço uma a uma depois eu corto em pedaços menores vou lavar vou deixar bem limpinha aqui do lado olha só vou fazer isso com todas e depois já mostro para vocês depois que eu fiz toda a limpeza e a separação aí da minha fruta eu venho colocando aqui um pouco de água no liquidificador e vou bater elas aí por aproximadamente uns dois minutinhos é bem rapidinho esse processo depois que eu bato eu vou pegar a minha peneira vou tirar todos os caroços né também é bem rápido esse processo olha só depois eu deixo ali numa bacia separadamente voltei aqui no liquidificador no liquidificador coloco aí meio litro de leite aproximadamente e três xícaras de 200 ml de açúcar mas depois a gente vai provar para ver se esse açúcar aí foi o suficiente tá se você aí na sua região não tem a liga neutra para tirar os cristais de gelo do seu geladinho coloca uma colher aí de leite em pó tá olha aí a liga neutra eu vou usar a liga neutra uma colher de sopa bem cheia para o meu geladinho fica bem cremoso fiz isso não tem segredo é só bater por um minuto e já volto olha aqui acabei de bater essa parte aqui do leite o açúcar e a liga vou misturar naquela outra parte que eu tinha reservado e agora é só misturar enquanto eu faço esse processo meus amores se inscrevam no meu canal deixem seus likes tá aqui como a minha goiaba é branca e eu não gosto da cor eu vou colocar um pouco de corante em gel vermelho mas aos poucos gotinhas para poder dosar a cor aí do meu juju olha só vou colocar mais uma gotinha quando você perceber aí ó que é o suficiente a cor aí você vai experimentar ver se tá bom de açúcar ok olha só nessa parte aqui quando você tá fazendo você vai determinar olha como ele tá bem cremoso se você quer colocar mais água quer colocar mais leite tudo vai depender do valor que você vai querer cobrar aí no seu chup chup tá eu vou fazer ele cremoso assim mas aí você ainda poderia colocar mais de um litro um litro de água ia ficar bom e para montar aqui os nossos geladões olha só eu tenho um funil eu vou fazer dois geladinhos aqui no tamanho de 4 por 24 para você ver que é o mais vendido aqui na minha região esse tamanho aí ó o saquinho de 4 por 24 como eles vieram com defeito aí vieram com essa barriga então eu vou terminar de fazer eles no tamanho de 6 por 24 tá e para amarrar é muito fácil você viu aí ó tá vendo essa parte aí de baixo não dá para vender um geladinho com saquinho assim com defeito né meus meus amores aí a gente vai trocar vou fazer mais um aqui no tamanho de 4 por 24 não tem quantidade exata para encher os meus saquinhos tá vocês me perguntaram no vídeo anterior e é o tanto aí que você vê que você vai conseguir você vai conseguir amarrar não pode encher até em cima senão fica difícil aí para você e você viu faltando aí uns dois dedos aproximadamente para encher já dá para você amarrar e olha só como eles são bem fininhos esses são os mais vendidos aqui na minha região agora eu vou pegar o saquinho 4 por 6 por 24 para vocês verem bem a diferença do tamanho e aí o valor você vai ver a fruta que você vai usar se você usa o leite se você não quiser usar o leite pode vender também mais barato tá bom é você que vai definir aí o seu valor e quer fazer um geladão ele chama mais atenção do que esse fininho olha só que coisa mais linda você tem que amarrar e deixar ele bem durinho viu pessoal e agora eu vou pegar aqui para vocês verem bem a diferença tá e 4 por 24 ou 6 por 24 não precisa fazer para vender faça para sua família tá é bem baratinho o saquinho não deixa suas frutas estragarem pode fazer com banana com abacate eu vou terminar aqui já volto mostrando tudo para vocês aqui chegamos na parte final do vídeo onde eu queria muito ter feito esse juju para vocês aí com frutas e e espero que vocês tenham gostado meus amores se inscrevam no canal deixem seus like e compartilhem com seus amigos e muito obrigada meus amores beijos e aí